Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o assunto aqui no canal é um pouquinho mais sério, tá? Meu nome é Rodrigo, sou a produção que a Patrícia tanto fala aqui no canal pra vocês, e ela me pediu pra falar de um assunto que tá um assunto de evidência hoje aqui nos Estados Unidos, que é o que tá acontecendo, que é um assunto muito sério, que é a passagem do furacão Florence, que tá chegando agora na Carolina do Norte. Por que a gente tá fazendo esse vídeo? Além de trazer essa informação pra vocês, muitos amigos estão pedindo informações via WhatsApp pra Patrícia, pra mim, querendo saber a situação, se tem algum risco de um furacão estar chegando por aqui. Gente, o fato é que este furacão, a probabilidade é mínima de ter algum resquício dele, de chegar alguma coisa dele aqui na Flórida. É praticamente descartado já pelos meteorologistas. O foco dele vai ser atingir a Carolina do Norte, como eu vou colocar aqui nas imagens pra vocês verem certinho, que tem a trajetória aqui dos meteorologistas que estão colocando. Por que a gente tá falando desse assunto tão sério, gente? Aí no Brasil, a gente sabe que a imprensa comenta, fala de uma maneira bem genérica, que tá chegando o furacão, que as cidades estão se preparando, mas morando aqui, a gente consegue ter a verdadeira noção do como é perigoso e o quanto é grande esse tipo de evento e mexe com a população de um país inteiro. Entendeu, gente? Pra vocês terem uma ideia, desde terça-feira, toda hora o presidente vê na televisão, o governador da Carolina do Norte está vindo na televisão mostrar os preparativos. Já foi evacuado 1,7 milhão de pessoas, pessoal, das cidades da Carolina do Norte, porque o impacto desse furacão vai ser muito forte e ele vai se formar os grandes ventos justamente da quinta pra sexta-feira em cima do estado da Carolina do Norte. Entendeu, gente? Ano passado a gente teve uma experiência aqui na Flórida que foi o furacão Irma que passou, que fez muito estrago, mas assim, ele chegou muito fraco já aqui. Chegou um pouco mais forte na parte de baixo de Miami, mas enfim, muito mais tranquilo do que se esperava. Esse furacão, diferente disso, como a mídia toda aqui está falando e está sendo repetido às vezes comunicado na TV, ele vai atingir em cheio, na força máxima, o estado da Carolina do Norte. Podendo também dizer que é um alerta que emitiram agora há pouco pra Carolina do Sul, que já começou também aos planos de evacuação das cidades que vão ser mais atingidas. Então, gente, é muito interessante ver a organização aqui nos Estados Unidos pra esse tipo de evento, no caso, vamos dizer assim, evento catastrófico. Toda hora na televisão a gente vê imagens dos mercados já sem comida, as estradas hiperlotadas das pessoas saindo. E passa um filme na minha cabeça, e eu tenho certeza que na cabeça da Patrícia também, e de todos que viveram isso aqui ano passado, que é muito triste, é muito complicado, dá um sentimento muito estranho na gente, porque você está na sua casa, você está no seu lar, achando que está tudo bem, e de repente, por um evento da natureza, você se vê obrigado a sair e deixar tudo pra trás, gente. Isso é uma situação muito complicada. Ano passado, contando rapidinho pra vocês, três dias antes do furacão que chega aqui, nós pegamos nossas coisas, colocamos no carro, falei, Patrícia, em vez de encarar isso aqui em casa, vamos sair. O governador falou que o risco é pequeno, mas se tem um risco e eu posso sair, por que eu vou ficar aqui na minha casa? Entendo, é meu bem, é tudo, mas é bem material, gente. Bem material, o seguro cobre, se precisar. Entendeu? Então eu não vou, eu não vou arriscar a vida da nossa família ficando aqui. E nós pegamos e fomos pra Washington, ficamos cinco dias lá no passado, seis dias na verdade. Foi uma experiência muito diferente pra nossa família, porque quando pegamos a estrada, sabe aquele filme, gente? Aquele filme 2012, aquelas filmes de tragédia? É bem aquilo. E eu pensava que aquilo tudo era ficção. E na verdade não é ficção. Aquilo ali é um fato. As pessoas ficam nas estadas aflitas, os postos de gasolina, aquelas filas quilométricas, esperando um caminhão chegar e não chega. Pessoas, você vê desesperadas com cachorro, com gato, com tudo dentro do carro, simplesmente abandonando sua casa e saindo sem ligar porque vai ficar pra trás, só pra salvar sua vida. Foi uma experiência que eu tenho certeza que pra minha família nós vamos levar pra sempre. inclusive minha sogra tava aqui no período. Levamos a sogra junto conosco, lógico, deixamos ela pra trás. Eu não vou deixar a sogra pra trás, né, gente? Então, assim, e foi um aprendizado muito grande pra ver o instinto de sobrevivência das pessoas como é interessante, entendeu? E uma coisa que chamou muita atenção aqui nos Estados Unidos, além da preparação toda dele, é a solidariedade nesses momentos. A gente vê aí no Brasil, por exemplo, em movimentos como os caminhoneiros, com falta de abastecimento de combustíveis e tudo, as pessoas ao invés de tentar ajudar aumentando o preço das coisas, entendeu, gente? E, assim, gasolina que custava três, quatro reais indo pra oito em alguns lugares. Aqui, gente, é o inverso. Aqui, um dia antes do furacão ano passado, faltava água em tudo que era lugar pra comprar. O governo disponibilizou de graça pra população água, mantimentos pra quem não tinha, os abrigos todos preparados pro furacão. Então, gente, é muito interessante a maneira como eles lidam com esse tipo de evento catastrófico aqui. Entendeu, gente? Então, assim, eu peguei mais algumas informações, como eu disse pra vocês, esse furacão vai estar chegando de quinta pra sexta com força total na Carolina do Norte, o estádio de emergência, entendeu? E nós esperamos muito, muito, muito que vocês todos orem por nossos irmãos que moram lá em cima, no caso, dos Estados Unidos, na Carolina do Norte, no Sul, na Virgínia, porque vocês não têm noção do quanto, quanto, quanto é perigoso e o quanto mobiliza as pessoas esse tipo de evento, gente. Então, assim, eu vim pra trazer mais informação de como que estão os bastidores do que está acontecendo aqui pra vocês, entendeu? E espero muito nesses próximos dias que isso amenize, não se chegue com tanta força, mas não tem como a gente prever, né, gente? E eu vou estar trazendo mais informações pra vocês, eu sei que vocês estão preocupados com a gente, mas aqui pode ficar tranquilo, gente. Lógico, está na temporada de furacão, pode acontecer de furacões, um desses furacões passarem pra cá. Inclusive, agora, nesse momento, tem três furacões nessa rota vindo pros Estados Unidos, entendeu? Mas os meteorologistas com gravidade de chegar aqui na Flórida ainda nada, entendeu? Mas nós vamos estar trazendo pra vocês o máximo de informações possíveis e mostrando a realidade americana do que acontece aqui com a visão dos americanos aí pra vocês do Brasil, da Argentina, todos que seguem aqui o canal e já mudam tudo. Tudo bem, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, deixa o like aí, como a Patrícia diz. Se inscreva no canal que ajuda muito a gente a tá fazendo conteúdos cada vez melhores pra vocês e um beijo forte pra todos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.